De volta ao Brasil, depois de uma grande sequência de competições na Europa, duas Copas do Mundo, e voltei já na mesma semana a disputa de Campeonato Brasileiro. Seguindo para Mariporã agora, de carro, com a família, continua um pouco diferente, e vamos embora, pegar a estrada agora, seguir caminho de Petrópolis para Mariporã. Vamos embora. Campeonato Brasileiro é sempre especial, acho que tem uma coisa super importante por trás da prova em si. No ciclismo, no motobike, quando você vence o Campeonato Brasileiro, que é disputado em etapa única, você ganha o direito de vestir a camisa de campeão, de estampar a bandeira do seu país no peito. Você só pode fazer isso se você for campeão brasileiro. Então, poxa, para mim é uma coisa super simbólica, assim, né, e tem um valor enorme, porque hoje eu vivo o que era a utopia para um mountain biker brasileiro, cara. Hoje eu sou o top 3 do ranking mundial, top 3 do ranking da Copa do Mundo, atual campeão mundial de maraton, e poder, enfim, demonstrar o máximo possível que eu sou brasileiro, para mim tem um valor enorme. O Campeonato Brasileiro 2019 foi super interessante por trazer uma inovação de reunir diferentes modalidades no mesmo evento. Então, a gente teve a disputa do Campeonato Brasileiro, do título brasileiro, nas modalidades cross country, nas modalidades maratona e downhill, além da categoria e-bike também. Então, foi muito legal ter tribos diferentes dividindo uma mesma arena. Acho que isso contribui muito para o crescimento da bike na esfera cultural. O evento começou após a realização do Brasileiro do ano passado, e a gente sempre teve uma necessidade e um desejo de fazer um Campeonato Brasileiro onde juntasse todas as tribos do pedal, principalmente do mountain bike. Num local onde o público poderia estar muito bem confortável, com estacionamento, com lugar para comer, para trazer a família. Diversas atividades acontecendo ao mesmo tempo, a gente está recebendo bastante elogio da infraestrutura, dos atletas pela pista, a pista também está em um nível bastante bacana. E isso, para mim, é um divisor de águas do Campeonato Brasileiro no Brasil. Hoje, quando a gente fala de mountain bike a nível nacional, os grandes eventos são eventos significativos para as cidades. Então, aqui a gente tem mais de mil atletas participando, por isso a gente consegue ver o quanto que isso representa para uma cidade. Acho que é um entretenimento super saudável, o tipo de público que você atrai para a sua cidade, o tipo de cultura que você desenvolve na sua cidade, é muito saudável quando você traz esse tipo de evento. Eu fico, cara, realizado de ver o quanto que a minha modalidade agrega para os locais por onde ela passa. É um esporte que vem construindo o seu estilo de vida, que as pessoas vivem cada vez mais o estilo biker no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, acho que isso é legal demais. Quando eu volto para o Brasil e olho as coisas à minha volta, às vezes eu sou, de uma certa maneira, um combustível para algumas dessas coisas, mas eu fico, às vezes, muito distante dessa realidade. É verdade. É verdade. Música É uma prova bastante difícil, é mais difícil, bem mais difícil do que pode aparentar. Nós sempre temos atletas muito voltados para performar bem nessa competição e não é tão fácil dentro de uma sequência de competições você se manter concentrado, principalmente quando eu venho para o Brasil, acho que agora mais do que nunca, é legal demais o carinho que eu recebo da galera e eu quero curtir isso e às vezes, mesclar isso com a capacidade de concentração para competir bem é muito difícil, é desafiador para caramba, então foi uma prova bastante difícil para mim do ponto de vista mental. A simple life A simple life A simple life Ver esse carinho, ver o quanto que as pessoas hoje vibram com mountain bike, vibram com um biker brasileiro, para mim é sensacional viver isso, hoje é minha carreira, eu vivo o momento dos sonhos. Queria muito manter essa camisa no meu peito, é uma grande honra para mim, é um grande prazer, então eu fico feliz de cumprir essa missão. Agradeço a galera que cobre as minhas costas aí, porque é o pessoal que me ajuda a segurar as pontas nesses momentos mais intensos para mim, então eu sei que é uma prova que todo mundo esperava que eu vencesse, enfim, eu fico feliz de não ter decepcionado a galera, e obrigado a todos aí por ajudarem a fazer essa festa tão maravilhosa hoje. E recebe agora o seu troféu de campeã brasileira 2019, Leticia Jaqueline Soares Cândido. Uma salva de palmas senhoras e senhores para as campeãs da categoria Elite. E agora a medalha de ouro para ele, Henrique da Silva Mancini. Música Aparentemente ficou tranquilo ali, mas tinha que ter pego, né? Acho que foi importante, acho que é legal para caramba para os atletas brasileiros competirem com o campeão mundial, um brasileiro campeão mundial, acho que isso quebra muitas barreiras, acho que faz todo mundo acreditar um pouco mais, faz todo mundo se valorizar mais. Então são caras que me conhecem há anos, que já competiram comigo várias e várias vezes, e que talvez por eu ser campeão mundial eles passem a acreditar no potencial deles de uma forma diferente, já que eu sou mais um deles. Na garrafinha tem o isotônico, estava um gel preso na garrafinha que ele ia consumir, então foi tudo uma estratégia traçada por ele de alimentação. Então isso quebrou, né? De certa forma quebrou. Tomara que não faça falta. Eu já aprendi uma coisa há muitos anos, nunca siga ninguém, vá na sua orientação, senão você vai seguir alguém perdido. Primeira, eu volto, primeiro à esquerda. Tá bom, obrigado. É, passando aqui uns 500 metros do ponto aqui, mas é natural, né? A perdidinha é natural. Esse ponto a gente não pode perder não, e aqui deve estar mais tumultuado porque tem os amadores, né, que fazem um percurso menor. Os elites pra chegar aqui levam 60, tá no quilômetro 63, os amadores estão com 25 quilômetros de passo aqui. Então, já se mistura. Passaram aqui só dois atletas, o Henrique e o Bruno. O Bruno é um maratonista que ontem não correu o cross-country. Então, de certa forma, ele, teoricamente, teria uma vantagem aí sobre o Henrique no desgaste físico aí, né? Vamos dizer assim. Ok, lá para vocês. Ok. E aí deception E O primeiro largar no campeonato brasileiro como campeão mundial já é marcante para mim e para o esporte. E hoje, apesar de estar bastante cansado devido aos cursos de ontem, eu queria muito honrar essa oportunidade. Foi uma prova pesada, um circuito bastante físico, poucas partes que demandavam de pilotagem. Então, acho que sai bastante do que é a minha preparação, o que eu me preparo especificamente. Então foi bastante pesado, acho que exprimi bastante o corpo hoje, deu uma moída boa no corpo. Mas, enfim, acho que são nesses dias que a sua vontade de conquistar algo é que te impulsiona. E hoje eu queria muito cruzar a primeira colocação com essas listas de um feito e eu acho que é um feito marcante para todos nós. Recebendo o seu troféu de vice-campeão, Bruno Lemes, atleta Esquadra Oti. E recebendo o seu troféu de campeão brasileiro 2019 de Cross Country Paratona, Henrique da Silva Avancini. Para mim foi muito interessante ver tribos diferentes compartilhando o mesmo local. Eu revi muita gente que eu não via há anos. E eu acho que, enfim, a bike é um esporte que não deveria ter muitas barreiras e muitas divisões. Sou muito a favor de enxergar dessa maneira. Então acho que é bem legal trazer tudo para dentro de um festival. Acho que é interessante para o público poder curtir entretenimentos e disputas diferentes. Poder conhecer atletas diferentes, estilos diferentes. Acho que agrega muito, cara. Acho que é uma experiência para os atletas competindo. E para o público eu vejo como um entretenimento muito mais completo. Então a gente teve mais de 10 mil pessoas presentes no festival acompanhando as disputas. E, enfim, acho que isso mostra o tamanho da força do mountain bike. É ouvir tanto da prefeitura, do prefeito, de toda sua equipe, que é um evento de extremo valor para a cidade. E eu fico muito feliz de ouvir isso, que uma competição de bicicleta, um festival de bicicleta, seja importantíssimo num calendário anual de uma cidade como Mariporã. Então acho que foi marcante para a cidade, foi marcante para o esporte. E rolou muita coisa boa. A gente precisa, antes de mais nada, de ser inspirado para poder inspirar as pessoas. Acho que isso, de uma certa forma, é o que vem me alimentando há anos. É o desejo de poder fazer a diferença na vida das pessoas através de uma coisa que eu amo fazer, que é simplesmente pedalar.